Para alterar a senha de fábrica do controlador por outra senha desejada, pressione e segure a tecla P até chegar no parâmetro Pass. Insira a senha de fábrica para acessar o nível de calibração. A senha de fábrica é 111. 111. Pressione e segure P para entrar no nível de calibração. Dê pulsos na tecla P até chegar no parâmetro Pack, Password Change. Altere a senha para uma senha desejada. Pressione e segure P para sair do nível de calibração. Após sair, a nova senha já está configurada. Para restringir o usuário, para não conseguir alterar os parâmetros do controlador, pressione e segure a tecla P até chegar no parâmetro Pass novamente. Insira a nova senha. Pressione e segure P para entrar no nível de calibração. Dê pulsos na tecla P até o parâmetro Protection, PRT. Quanto maior o número de protection, maior o nível de bloqueio contra a alteração pelo usuário. Verifique o manual do equipamento em nosso site para entender cada nível de bloqueio. Pressione e segure P para sair do nível de calibração. Após sair, o equipamento já está bloqueado. Não há como alterar as configurações sem saber a senha configurada. Pressione e segure P para sair do nível de bloqueio contra a alteração do nível de bloqueio contra o 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 nível de bloqueio Legenda por Sônia Ruberti